Repertório novo Linha e show Garota abandonada na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia M10, bota na pegada da rainha aí, meu filho, vai A rainha atualizou Respeita o tempo Garota abandonada na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Aratta abandonada na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Ganho pão de cada dia Carregando tabuleiro De água, de meninos, para o lago do terreiro Pra no fim do dia ter algum dinheiro 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 Garota abandonada na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garota abandonada na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia Um céu no Cedês, Um Morelo, São Paulo Eu tô abandonado na Bahia, Capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia Abandonado na Bahia, Capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia Ganho o pão de cada dia Carregando tabuleiro De água de menino Para o lado do terreiro Pra no fim do dia ter algum dinheiro 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 Garota abandonado da Bahia, Capitão Jarei Capitão Jarei, Capitão Jarei Garota abandonado da Bahia, Capitão Jarei Capitão Jarei, Capitão Jarei Eu falei que é personalizado, bebê! Aqui não pula, vai, mas nós vamos a ver O aquamento é diferente, perdeu a postura Te lança na mão e peça na cintura Não pula não, que se mata um tubarão E a gafeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata um tubarão Não sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marol, é suor, a bela sentando é slow Brincando por cima da dó, a filha da mãe achou Nós só perdemos o chute no cor, a garrafa de uí se secou É voada a pita de novo que o sonso da rua já patrocinou Puxa, M10! Anselmo Cedes, um mural de São Paulo Eu sou relevante, tudo pode Já pesca, piranha, o anzal tem que ser forte Mas nós tem amanhã, hoje é só Juliette e Jorge Final de semana, começa em Brasília Termina em Angra, descontrole o DQMD Rosé, ó, pega, aqui não tem metade Passamos na ver, o aquamento é diferente Perdeu a postura, te lança na mão e peça na cintura Não pula não, que esse mar tem tubarão E a cabeça da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que esse mar tem tubarão Nós sentimos o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marol, é suor, a bela sentando é slow Brincando por cima da dó, a filha da mãe achou Nós só perdemos o chute no cor, a garrafa de uí se secou Reboada a vida de novo, o consórcio da rua já patrocinou Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Pra que te mente e compara sua ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha um outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha um outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Respeita o swing da rainha Puxa, M10 Falta, sentimento, sou em pé A tua lição Tô a fim pra disputar, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ela ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio que a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ela tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ela tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Pô, time 10 Fazer amor é fácil Demais eu quero ver ter sentimento Bebê Anselmo Cedês O Moral de São Paulo Tô alto pra disputar, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ela ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ela tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ela não perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento O repertório mais atualizado em Sergipe Fica a rainha Repertório novo da rainha Pra você se apaixonar Pensa na preguiça de sair De se arrumar e ver Se comportar como seu ter Namorar pra qualquer oi Pedir uma conta Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dor E pensa na preguiça de somar Pega a fila no banheiro Querer fumar do seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxergar inteira ビ foraa E for a sandra de chata Que vai bater na sua boca Dá pra ter paz É precizar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando? Agora me larga pra rever E fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra severo quando que eu perturbo novo E aí, cê tem certeza que vai ficar solteiro Ou quer pensar de novo? Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Namora pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E peça na preguiça de um som Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxergar inteira E fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra severo quando que eu perturbo dobro E aí, cê tem certeza que quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo Ou, 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 ou Tchau, tchau. Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuando me rindo E no lugar do café abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ela segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Vez a deixar de casa nova Minha vontade é baixar na sua boca E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No mundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um fim tão feliz O amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ela segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Vez a deixar de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No mundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um fim tão feliz O amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina aí Mas o amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina Mas o amor da sua vida é essa mina Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é essa mina Mas o amor da sua vida é essa mina Que tá doendo aqui Que tá doendo aqui Que tá doendo aqui Que tá doendo aqui Que tá doendo aqui